Carreta, TVBS, diversão para todas as idades. Carreta, TVBS, diversão para todas as idades. Carreta, TVBS, diversão para todas as idades. Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado. Carreta, TVBS, diversão para todas as idades. Galera agita, com 20 alto-falantes, 16 cornetão Potência e qualidade, pressão, pressão, pressão Iluminação a laser, rodão aro 17 Paredão JM, todo mundo já conhece Equipe Elison, limoeiro do norte Competência de verdade, aqui o som bate mais forte Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, Paredão JM, Paredão JM Paredão JM, Paredão JM Carreta TBS, alegria pra toda a família Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Limoeiro do norte, estado Ceará Paredão JM, faz a galera agitar Com 20 alto-falantes, 16 cornetão Potência e qualidade, pressão, pressão, pressão Iluminação a laser, rodão aro 17 Paredão JM, todo mundo já conhece Equipe Elison, limoeiro do norte Competência de verdade, aqui o som bate mais forte Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Paredão JM, o som bate pesado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Limoeiro do norte, estado Ceará Paredão JM, faz a galera agitar Com 20 alto-falantes, 16 cornetão Potência e qualidade, pressão, pressão, pressão Iluminação a laser, rodão aro 17 Paredão JM, todo mundo já conhece Equipe Elison, limoeiro do norte Competência de verdade, aqui o som bate mais forte Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Paredão JM, o som bate pesado Paredão JM Paredão JM Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é... Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é... Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é... O que voca, o que voca, o que voca Em pedo papá duro O que voca, simfona O que voca, simfona O que voca, o que voca Em pedo Em pedo Em pedo Senta no meu Ae, tá aquele pique Senta no meu Gostoso, não usei de passar nada e nem pode Beber esta aonde? Beber esta aí Senta no meu 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 VUQUE 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 VUQUE